Hoje a gente vai falar sobre o que é carteira digital, quais são as mais famosas e quais as vantagens que ela pode oferecer para o seu dia a dia. Aproximar o celular da maquininha de cartão ou até mesmo fazer compras online sem a necessidade de inserir os seus dados bancários são algumas das funcionalidades que vêm se popularizando principalmente no último ano. E para saber mais sobre a carteira digital é só assistir esse vídeo até o final. Mas antes eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades que vão chegando por aqui. Para começar é importante falar que a carteira digital é como se fosse uma carteira mesmo. Só que ao invés de ficar no bolso, ela fica no celular. Como meio de pagamento, a carteira digital traz praticidade no nosso dia a dia. Com ela você não precisa inserir o seu cartão na maquininha é só utilizar o celular e por meio de aproximação o pagamento é realizado. E nas compras online não é preciso inserir nenhum dado bancário, o que traz mais segurança para você. Existem várias carteiras disponíveis no mercado, mas de um modo geral, com elas é possível fazer pagamento de contas, receber e enviar transferências, além de cadastrar cartão de crédito e débito, tanto virtual quanto físico. Entre as carteiras mais famosas estão a Samsung Pay, Apple Pay, PicPay, Mercado Pago, PagSeguro e outras. Para realizar os pagamentos por aproximação, se você tem o celular do sistema operacional Android, é só baixar o aplicativo Samsung Pay ou Google Pay e cadastrar os cartões desejados nele. Agora, se você tiver um celular da Apple, antes é preciso cadastrar os cartões no aplicativo Wallet. Ah, antes disso, é importante verificar se o banco autoriza esse cadastro. Agora que você já sabe sobre carteira digital, deve estar se perguntando se esse meio de pagamento é seguro. E a resposta é sim. Todos os seus dados são criptografados e ficam seguros contra vazamentos ou cópia. Todas as operações para serem realizadas exigem autorização por meio de reconhecimento facial ou biometria, ou ainda inserção de um código. E aí, gostou do vídeo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente se vê. Até mais.